Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Marques, aqui do canal Leandro Marques, né? Hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo, a gente vai fazer aí um vaso, esse aqui é modelo novo, ninguém tem ainda, só eu, né? Aqui já está montado na minha base, para a gente fazer, beleza? Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar a gente a bater a meta aí de 20 mil inscritos no canal, tá bom? E peço para você que já é inscrito, que está assistindo esse vídeo, para deixar aí o seu like para a gente, tá bom? Seu comentário, se você tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente responde para você. Pessoal, o pessoal me pede, sempre está chegando gente nova aí no canal, e o pessoal me pergunta como é que eu faço o molde. Leandro, eu quero aprender a fazer, apesar de ter no canal aí vídeo mostrando fazendo molde de terra, mas às vezes a pessoa não acha. Então, esse vídeo aqui, eu não tenho como fazer em uma parte só, vou fazer duas partes, vou mostrar fazendo o molde de terra, depois, no próximo vídeo, eu mostro fazendo esse vaso aqui, que eu acho que ele vai ficar bem legal. Muita gente também me pergunta, mas muita gente mesmo, no WhatsApp, como é que faz a largura aqui? Pessoal, você não precisa se preocupar com a largura. Precisa, precisa, mas você que, dependendo aqui, você que vai definir a largura do seu vaso, a largura, dependendo do tamanho do seu gabarito. Se você for comprar comigo, quando o pessoal compra o gabarito comigo, eu sempre falo que eu mando a altura certa. Agora, a largura aqui é você que vai definir. Esse vaso, ele vai ter aqui, 40 centímetros de altura. Então, eu vou conseguir fazer esse vaso aqui, 40 centímetros de altura. E aqui, ele está dando... Ele vai ficar com 32 centímetros de boca. 40 por 32, foi o tamanho que eu escolhi aqui agora. Se eu pegar ele aqui e colocar ele mais perto aqui do ferro, essa base que vem com o meu dedo, deixa eu colocar ela mais perto aqui, ele vai ficar com menos. Ele vai... Aqui está dando um centímetro, 32 centímetros, um centímetro de cada lado, ele vai ficar com 30. Se eu quiser fazer ele com 40, eu vou desparafusar aqui, e vou afastar ele para cá. 40, 50, um metro. Você entendeu? Então, é assim que funciona. Quanto mais para cá ele vem, mais largo vai ficar a boca do vaso. Mas aqui, eu já defini para ele ficar com 32 de largura e 40 de altura. Então, gente, aqui está a minha mesa. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma live e mostrando fazendo o tampão aqui. Ó, tem gente que usa a cerâmica para fazer o vaso em cima. Eu, como eu faço em cima da areia, eu acho melhor. Essa altura aqui, ó, da mesa para a ponta do gabarito, eu deixo dois dedos de altura, que é a areia que eu vou colocar embaixo. Tá? E agora eu vou colocar a areia aqui para você e a gente vai fazendo. O pessoal também me pergunta que areia. Leandro, que areia, que areia? Gente, você tem que usar. E o seu material que você tem, vai fazendo o teste aí. Eu uso terra, eu uso areia fina. Conforme vai dando certo aqui, eu vou usando. Agora, uma coisa que eu falo. Aqui, ó, para não sair a boca do seu vaso todo mal feito, essa parte aqui, onde o gabarito passa, onde vai ficar a boca do vaso, você tem que compactar bem. Ó. Você compactando, vai ficar como se fosse uma... Ó. Vai ficar como se fosse uma cerâmica e tal. Aqui, o cimento não vai entrar para dentro, ó. Ó. Entendeu? Então, onde passa o gabarito que você tem que compactar, bem. Tá bom? Isso aí, ó. Ó. Agora, a gente vai fazer aqui o... O corpo do vaso, né? O corpo do molde. Ó. 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 E aí E aí E aí Então, pessoal Aqui o molde está pronto O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar o molde Que faz o... Nós vamos tirar o gabarito Que faz o molde da terra, né? Se você quiser tirar o gabarito completo para cima Para tirar Tudo bem Esses dois parafusos de cima aqui você já não mexe mais Porque agora eu estou tirando o molde da terra E se eu mexer nele Já vai ficar fora Eu posso até tirar aqui, ó Mas tirar só esse Tá bom? O parafuso é sempre ruim de sair Pega uma terrinha aqui na... No parafuso Mas nada que atrapalha o serviço, não Aqui, ó Tirei os dois parafusos Vou retirar somente O gabarito que faz o molde de terra Tirei Ficou só O gabarito Que é onde eu vou colocar a massa agora Só o gabarito do Cimento Tá? Beleza? Aí aqui, ó Aqui Você pega uma colherzinha aí E dá uma Arrumadinha onde Ficou com alguma falha Agora é só colocar Só colocar a nata de cimento Depois a massa E terminar o vaso Beleza? Então É isso aí O nosso molde de terra simples Esse aqui é uma terra Que eu pego aqui do quintal Tá vendo que ele é um vaso Mais ou menos fino aqui Se você estiver usando aí Uma terra e desmoronar Coloca um papelão aqui no meio Faz a parte de baixo Até aqui assim Coloca um papelão Faz a parte de cima Para ajudar Bem simples, tá? Então é isso aí Nosso vídeo de hoje é esse Aí acompanha o próximo vídeo Que vai ser Eu fazendo esse vaso aqui E você vai ver Que show que ele vai ficar Tá bom? Então Se tiver alguma dúvida É só entrar em contato Deixar o seu comentário aí Que eu respondo, tá? Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser fazendo esse vaso E aí Obrigado.